Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe muito a sua vida e toda a sua família também. Obrigada por permitir que eu entre no seu lar. Para mim é uma alegria. Hoje eu vou estar na Celso Garcia, 777 Nubrais, às 19h30, com a reunião da busca do Espírito Santo e renovação da mente. E quero convidar você a estar entre nós. Em todos os nossos templos teremos o mesmo trabalho e sei que será muito abençoado. Olha o que diz aqui em Provérbios 10, no 12. O ódio provoca a dissensão ou excita a contendas, provoca contendas, mas o amor cobre todos os pecados. Nós vivemos em uma sociedade onde a violência, o ódio, a crueldade tem crescido, infelizmente tem crescido e muito. Quando a gente olha lá, vê os noticiários, parece que aquilo está distante de nós. Mas, bem perto, e às vezes dentro das igrejas, há tanto ódio. Ódio. Quando nós falamos de amor, falamos de Jesus, estamos falando de amor. Mas muitas pessoas falam de Jesus. Então, quando estão falando de Jesus, estão falando de amor. Mas elas têm ódio no coração. Elas provocam todo tipo de situação ruim, como diz aqui, dissensão com tendas. Tem muitas pessoas que estão falando de Jesus, que falam de Jesus em altares, mas que são tão rancorosas. Estão cheias de ressentimento, ódio, rancor. Estão magoadas com um monte de coisas. Estão feridas, fechadas, revoltadas. Não conseguem perdoar. Não conseguem superar. Tem muita gente que não consegue superar. Aí, quando assiste os noticiários, e vê aquelas notícias horrorosas, nossa, se escandalizam. Mas aquilo começou com um sentimento de ódio. Foi um sentimento maligno que provocou aquele assassinato, aquela maldade, aquela crueldade. Foi assim. Foi aí, por intermédio de sentimentos. Sentimentos malignos. Sentimentos de ódio, rigor, todo tipo de ressentimento, mágoa, revolta. Foram esses sentimentos que levaram essas pessoas a essas crueldades todas. E algumas pessoas falam de Jesus. Mas, o ódio, o rancor, a mágoa, o ressentimento, a revolta, está consumindo com elas. Elas têm ódio de pessoas. Quando falam o nome de determinada pessoa, elas se sentem incomodadas. Elas têm inveja da vitória, do sucesso de pessoas. Elas não aceitam a condição em que elas estão. E elas vão ficando mais amarguradas. Mais revoltadas. Mais perturbadas. Elas falam. Leem a palavra, falam do Senhor, mas elas pulam. Essa parte, a parte que manda perdoar. Elas se justificam. Algumas até dizem assim, não, eu não tenho mágoa no meu coração. Eu só não aceito que me fizeram isso e aquilo. Não. Certamente você não tem só mágoa. Você tem todo tipo de sentimento miserável que derrota a vida de uma pessoa. Porque um sentimento miserável puxa outro sentimento que puxa outro sentimento. A Bíblia deixa claro que o ódio provoca contendas e todo tipo de dissensão. Mas o amor cobre todos os pecados. Quando nós falamos de amor, nós não estamos falando desse amor piegas, desse amor sentimental. Estamos falando do amor da palavra de Deus que não é sentimento. Porque a palavra não nos ensina a viver por sentimentos. Você não vê. De jeito nenhum. Os heróis da fé não foram para a galeria dos heróis da fé. Por sentimentos, mas por fé. E fé não é sentimento. Eles tiveram que superar muitas coisas para poder resistir e vencer. Então se a gente não supera, a gente não vence. Jamais. A gente não vence. Alguém chegou para mim e disse assim que um dia deu uma revolta em relação aos pais, a forma que os pais tinham criado, as dificuldades e que faltava coisas em casa. E aí a pessoa deu aquela revolta nela e ela se arrumou e se preparou para fazer uma viagem. Ao invés de ir para visitar os pais, ele ia, estava pronto para ir até a casa dos pais para dizer aos pais o quanto eles foram pais ruins. Aí ele disse que o próprio Espírito Santo começou a mostrar para ele as condições que os pais estavam na época em que estavam criando os filhos. E os pais trabalhavam na roça e a mãe tinha muitos filhos, a família, muitos filhos, acho que nove filhos. E trabalhavam na roça, não tinha geladeira, não tinha máquina de lavar, o sabão era feito em casa, criavam o porco e matavam e do porco tiravam a banha que era o óleo, cozinhavam aquela carne e deixavam no óleo por muito tempo porque não tinha geladeira, a mãe trabalhava dia e noite, teve todos os filhos em casa. Então, realmente, as condições eram muito difíceis. E aí o Espírito Santo fez ele lembrar da história dos avós que também tinham sido muito difíceis. E aí o Espírito Santo foi mostrando para ele, ele disse isso para mim, que o próprio Deus mostrou isso para ele. que dentro das condições dos pais, eles fizeram o melhor. Mas ele sentia que os pais não tinham dado carinho, não tinham dado atenção, a vida dele tinha sido dura demais, ele não tinha tido apoio para nada. Mas o Espírito Santo foi mostrando que os pais também não tiveram. E que eles trabalhavam daquela maneira, dia e noite, para poder dar o que eles podiam de melhor para aqueles filhos. Se eles não deram mais, porque eles não tinham. E ali ele caiu e começou a chorar. Porque o Senhor falou, ele disse isso. Bispa, eu ouvi dentro de mim o Espírito Santo dizendo para mim, se você estivesse nas condições deles, você talvez também não conseguisse dar algo melhor para os seus filhos. E aí, ele pediu perdão, se arrependeu e fez a viagem. Mas para visitar, abençoar, orar com os pais, e ainda pedir perdão aos pais, daquele sentimento que ele estava tendo em relação aos seus pais. Ali, o amor cobriu. Porque o Espírito Santo mostrou a ele que não tinha porquê toda aquela revolta. Todo aquele sentimento, aqueles sentimentos miseráveis. Porque um sentimento miserável vai puxando o outro e, de repente, ele estava lá, se sentindo uma vítima. Uma pessoa que sempre viveu em desvantagem. Um pobre coitado, estava lá lambendo feridas, com pena de si mesmo. Ele desceu a um nível que as emoções, esses sentimentos miseráveis, levam as pessoas a um nível miserável, medíocre. Ele estava cheio de ódio, de revolta. Não cabia. Não tinha porquê. Os pais deram a ele o que eles puderam dar, o que eles tinham. Então, talvez você está aí dominado por ódio. Ódio. Por vários, vários motivos, não sei. Talvez pelos pais, um relacionamento que não deu certo, situações que aconteceram. E Deus está dizendo, o amor é que cobre tudo. E amor não é sentimento. Amor é decisão, escolha, atitude. É um comportamento excelente, de misericórdia, de generosidade. Porque pessoas que praticam o amor, elas conseguem entender o lado do outro. Elas conseguem ver. E mesmo quando elas não conseguem, quando não há nada para ver, elas assim mesmo, são misericordiosas. Porque o amor é misericordioso. É generoso. E ali o Espírito Santo mostrou a ele. Uma senhora disse assim para mim, que um dia ela chegou na na casa, não sei de quem lá, não lembro agora, saiu da minha cabeça. chegou na casa de alguém e ela disse, bispa, olha o tanto que uma pessoa pode ser miserável, olha como o diabo faz. Eu estava vivendo um momento difícil da minha vida e quando eu cheguei, bem no portão da casa da pessoa, tinha uma plaquinha dizendo, nessa casa só mora a gente feliz. Nesta casa só mora a gente feliz. Eu sou muito feliz. Ela disse que aquilo entrou dentro dela com ódio. Ela ficou com ódio da pessoa. E ela sabia que aquilo era demoníaco. e ela sabia também que aquilo era inveja. Ela sabia que aquele ódio era por causa daquela inveja. Ela estava com problemas na casa e tal. E aquela pessoa declarar a felicidade dela foi uma afronta. Foi uma afronta. E ela disse que foi ouvindo mensagens como essas, me ouvindo, ouvindo, que ela foi entendendo, que ela conseguiu ver aquilo que ela não conseguia. porque ela não admitia que ela era uma pessoa rancorosa e invejosa e que ela precisava ser liberta. Ela era invejosa, rancorosa. Ela disse, aquilo me deu um ódio. Porque ela disse, depois eu entendi, através das pregações do programa, que, na verdade, eu me senti afrontada. Afrontada. Então, preste atenção. Talvez você é um cristão, é uma cristã. E está aí, cheia, cheio de sentimentos miseráveis. De inveja, de ódio, de todo tipo de revolta, de amargura. De amargura. Você é uma pessoa amarga. Porque quando você, você vê uma pessoa bem, aquilo é uma afronta para você. Você não aceita, ela está bem, você não está. Você não supera. Talvez até hoje, você não superou a sua criação. Não superou situações que você viveu na sua casa, com a sua família. E quem é que está perdendo com isso? É você. Você está perdendo. Deus está mandando você superar. Você precisa sofrer uma transformação interna. Uma mudança interna urgente. porque talvez você se gaba de ser de Deus. Mas você, você até fala de amor, você prega, mas você não tem a prática do amor. O que você não tem misericórdia, não é generoso, generosa. Você, você bota lenha na fogueira. se você puder incendiar. Está aqui, como diz, provocar, contendas, você provoca. Por quê? Porque você é dominado, talvez dominada pelo ódio. O amor cobre todos os pecados, mas você não, você quer expor mesmo. Você quer expor sua revolta. Você quer expor como se isso pudesse mudar sua vida, é como se te aliviasse ou até mesmo te limpasse, te expor toda a sua revolta, contar e falar. É como se te isentasse de alguma responsabilidade pelos resultados que você tem. Mas não isenta. Sabe por quê? Porque Deus trata cada pessoa de forma individual. Operando Deus, ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir a vitória de uma pessoa. Ninguém pode impedir a minha vitória. Ninguém pode impedir a minha vitória. Eu é quem peço. Eu que amarro a minha vida. Eu. Eu, a Cleo. Somente a Cleo tem poder de amarrar a vida da Cleo. somente a Cleo tem poder de destruir com a vida da Cleo. Somente a Cleo tem poder de atrasar a vida da Cleo. Somente a Cleo tem poder de estragar, de arruinar com a vida da Cleo. Ninguém mais. Ninguém mais. Ouviu? O diabo só vai destruir com a minha vida se eu deixar. Deus só não vai me abençoar se eu não der lugar. Uma pessoa só terá poder de me prejudicar se a proteção de Deus não estiver sobre mim porque mil cairão ao teu lado dez mil a tua direita e tu não serás atingido. Nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. Nenhuma língua que se levantar em juízo tudo tu a condenarás. Entendeu? Operando Deus ninguém pode impedir. Se Deus quiser abençoar a vida de uma pessoa o inferno o céu a terra os três mundos podem se levantar. Ainda assim essa pessoa vai prevalecer. Porque nada pode contra uma ordem divina. Operando Deus ninguém pode impedir. Quando Deus quer abençoar a vida de uma pessoa ninguém tem ninguém na face da terra tem poder de atrapalhar a obra de Deus. Então talvez é uma maneira de você se isentar tirar sua responsabilidade como que a culpa foi dos meus pais a culpa foi da minha família a culpa foi dos inimigos foi da perseguição da injustiça não 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 se a sua vida não vai bem são suas escolhas se você não gosta da colheita vai ter que mudar a semente se você não gosta do resultado vai ter que mudar as ações você tem exatamente o que você plantou você tem o resultado das suas escolhas você tem a vida que você escolheu com suas decisões atitudes escolhas palavras e etc o ódio provoca contenda destrói seca os ossos mas o amor cobre tudo limpa tudo sara tudo o amor só sara o amor e não esse amor sentimental nada disso não tem nada disso não tem nada a ver com sentimento é o amor da palavra de Deus e amor não é sentimento o amor da palavra de Deus é atitude atitude correta independente do que estou sentindo eu vou lá e faço o que é certo perdoa estende a mão é generoso um pacificador o amor não é malicioso o amor não é julgador o amor une não desune o amor cobre como está escrito aqui não expõe olha para o seu interior você precisa acordar olha para você sabe a gente só tem uma vida tempo vai e não volta o tempo que você perdeu alimentando ódio raiva revolta isolamento só você perdeu a vida anda para todo mundo você pode se esconder num mundinho lamber ferida se colocar como vítima e apresentar as suas razões negativas e tentar comover a Deus de uma maneira de outra a gente não não coloca uma coisa na sua cabeça não adianta tentar atrair a pena de Deus Deus não tem pena de nós Deus vai ter misericórdia de você e ele vai te abençoar mediante a sua fé Deus não pode mudar a vida de uma pessoa que tem um coração dominado por sentimentos miseráveis dominado pelo ódio pela revolta pela inveja ele não pode o ódio leva a contenda a divisão mas o amor une o amor cobre os pecados o amor o amor ele traz alegria porque quando a gente cede para atitudes de amor pratica o amor nós perdoamos nós renunciamos nós somos misericordiosos generosos nós entendemos o lado do outro nós não 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 passamos a vida culpando os outros culpando o mundo achando que o mundo nos deve algo não é a maneira inteligente de viver essa é uma maneira estúpida viver como se o mundo te devesse algo sua família te deve algo todo mundo te deve não foram justos e não isso não foi justo aquilo não foi justo isso não é uma maneira inteligente de viver é uma maneira estúpida miserável decadente Deus não promove essas pessoas você não vai encontrar na bíblia pessoas dominadas por sentimentos miseráveis sendo promovidas honradas por Deus se você não superar Deus não vai poder fazer nada por você o ódio só leva a contenda há divisões há mais ódio há mais injustiça mas o amor leva a justiça o amor cobre tudo o amor não expõe o amor perdoa renuncia e Deus está te convidando a amar a praticar o amor não apenas falar se você se você Jesus Jesus é amor se você prega Jesus Jesus é amor o cristianismo é amor não existe cristianismo sem cruz sabia e se a sua cruz e se a sua cruz é perdoar pegue-a negue a si mesmo e siga se a sua cruz é renunciar se a sua cruz é pedir perdão se a sua cruz é vencer esse ódio esses sentimentos miseráveis essa revolta essa inveja a bíblia diz negue-se a si mesmo pegue a sua cruz e siga o Senhor cristianismo é amor e não existe cristianismo sem cruz se você diz que é cristão então perdoe pratique o amor e se perdoar é a sua cruz pegue a sua cruz e siga Jesus negue-se a si mesmo Deus está te dando oportunidade de ter uma vida digna de ser salvo ele quer te restaurar ele está dizendo eu quero te restaurar mas você precisa abandonar o ódio a revolta as contendas Deus está te chamando para um novo tempo ele vai curar as suas feridas e vai te restaurar mas é preciso perdoar praticar o amor é preciso se limpar de tudo isso se crer e desejar quiser orar comigo prepara algo que queira que receba a oração eu volto já para nós orarmos momento da oração Deus eu oro para que esta palavra entre e mude completamente a vida dessa pessoa só a palavra pode libertar conhecereis a verdade e a verdade vos libertará somente a palavra a tua palavra pode nos limpar que a tua palavra limpe essa pessoa hoje abençoa lares e famílias todos que enviaram seus pedidos para oração eu consagro tudo que foi colocado para receber oração e determino milagres sendo materializados no nome de Jesus abençoa os meus amigos e companheiros semeadores pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores e tem nos ajudado a manter o programa prospera grandemente essas pessoas desperta mais semeadores para o programa mudança de vida hoje nós precisamos o programa precisa milhares de pessoas tem sido atendidas por intermédio desse programa então levanta mais semeadores pai porque certamente se essa pessoa passar a plantar nesse programa ela vai ajudar milhares de pessoas e ela será grandemente recompensada onde esse programa estiver chegando que o espírito de perdão esteja sendo liberado na vida dessa pessoa que o amor cubra tudo cubra esse ódio essa revolta esse rancor esses sentimentos miseráveis porque o amor cobre tudo em nome de Jesus amém 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 graças a Deus amém o número do Descredo é 0 operadora 11 3296 9449 Celso Garcia 777 Nubrais é onde eu fico e onde vou estar hoje às 19h30 com a reunião da busca do Espírito Santo e renovação da mente vou esperar por você em todos os nossos templos teremos o mesmo trabalho conte conosco do Ministério Mudança de Vida se o Senhor Jesus não voltar eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida bom dia amém de vida peset tem amém de vida Amém.